Jesus cuida da tua vida, cuida da tua alma, receba esta mensagem em nome de Jesus Ele está cuidando de todos os detalhes, Ele te conhece por dentro, aleluia É noite e você, trancado em seu quarto, só Deus compreende e vê o teu desabafo Você só chora e de sua boca se ouve só gemidos Já é madrugada e você quer resposta O seu coração a Deus, implora a vitória E logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento Você não vai morrer, ainda não é o tempo A prova é grande e bem maior é a vitória que eu estou preparando Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento Você não vai morrer, deserto não é cemitério de grande e você não vai morrer este deserto A prova é grande e bem maior é a vitória que eu estou preparando Aí você disse, Senhor, eu vou morrer na caminhada, eu vou morrer neste deserto Aí o Senhor está dizendo aqui pra você, minha filha, meu filho Jamais vou te colocar no deserto pra você perecer Eu estou te ensinando Sabe por quê? Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços desta vida É que você foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais E chora ao peito Grita a alma Procurando a paz Onde você estiver, você vai cantar comigo dizendo Mas eu sei, Jesus, que olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estou só se unem em pleno e a solidão Olha, mas eu sou o Deus Que é tudo, tudo pode, tudo, tudo ver Neste momento eu vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você